No vídeo de hoje é um passeio no shopping, no cinema, com as minhas amigas youtubers. E assim ficou pronto. No vídeo de hoje é um passeio no shopping, no cinema, com as minhas amigas youtubers. Eu vou com vocês! Eu adorei o filme e eu recomendo para vocês porque esse filme também é bem legal de a gente assistir com a nossa família. Porque além de falar da amizade, do amor, da preservação da natureza, ele ensina várias coisas para a gente e é bem legal. Agora a Esther vai falar. O que você achou do filme? Você gostou? Que legal! Você também. E você, Loa? Eu achei bem legal o filme e eu achei bem engraçado na hora que um dos personagens caiu dentro do baú de pena. E deu porque se melecou tudo. E você, Marina? Achei bem legal e eu recomendo para todos vocês. Um beijão e tchau, tchau! 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 É isso, esse foi o vlog de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, clique em gostei pra me incentivar Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo Adicione esse vídeo nos favoritos E até o próximo E aí